Eu tenho certeza que você tem um youtuber favorito de Roblox, um youtuber que você assiste bastante e tals, com certeza você tem. Mas cara, o que você faria se esse tal youtuber simplesmente sumisse do nada e o motivo dele ter sumido é porque ele foi preso? Olha, eu tenho certeza que se isso aí acontecesse, com certeza você ia ficar bem assustado. Ué mano, por que ele foi preso? O que aconteceu? Mas hoje eu vou te mostrar youtubers que já foram presos, youtubers que gravam Roblox e basicamente foram presos. É mano, literalmente isso. Isso aqui é um pouco assustador, cara, sendo bem sincero, com certeza você vai achar isso aqui meio assustador. Mas será que você consegue se inscrever e deixar o like antes de eu chegar nessa árvore? 3, 2, 1, valendo! Cheguei! O primeiro youtuber de todos, ele é dos Estados Unidos, beleza? E basicamente aconteceu uma coisa muito doida. Ele foi preso ao vivo. Eu tô falando sério. Bom, eu peço que vocês prestem bastante atenção nisso aqui porque é um pouco difícil de explicar, beleza? O nome dele é iShowSpeed e cara, ele tem 12 milhões de inscritos. Ele faz lives de vários jogos no canal, mas de vez em quando ele faz de Roblox. E um certo dia, do nada, chegou a polícia na sua casa. Eu tô falando sério. E mano, o mais engraçado é que ele fez uma live, mano. Chegou a polícia na casa dele e ele fez uma live, né, véi? Beleza, véi! Mas cara, aí você me pergunta. Ué, mano, como que o iShowSpeed ele foi preso, sendo que ele ainda posta vídeos em seu canal? Mas basicamente o que aconteceu foi um pouco pesado. Cara, as pessoas fizeram um trote para ele, um trote para a polícia prender o iShowSpeed. E véi, isso aí é muito assustador, cara. É, eu sei, o iShowSpeed, ele não grava só Roblox. Na verdade, ele grava vários jogos. Ele faz lives de vários jogos. Mas mesmo assim, cara, é um cara que joga bastante Roblox. E daí, basicamente, algum inscrito dele pegou o endereço dele e mandou para a polícia. Mano, que coisa pesada, véi. Meu Deus, cara. Nossa, véi. Pior que isso daí, galera, acontece bastante com pessoas que fazem lives. Basicamente, algumas pessoas que não gostam muito do streamer, ele vai lá, mano, e pega o endereço dele e manda para a polícia. Falando que aconteceu alguma coisa e tals. Tudo isso para fazer uma pegadinha que... É, é bem ruim, né? Deu para entender. Então, o que aconteceu com o iShowSpeed foi tudo um engano. Chegou a polícia na casa dele, mas no final de tudo, cara, não deu nada, beleza? E, cara, o próximo youtuber, eu já comentei no canal, mas, véi, eu consegui novas informações sobre o que aconteceu. O nome dele é... Esse aqui, eu não sei como que fala direito, cara. Deve ter uma pronúncia diferente. Mas, basicamente, ele sumiu há um bom tempo atrás porque... É, eu vou tentar resumir o que ele fez, cara. Ele pegou, galera, esse item aqui, véi. Exatamente isso. Ah, não, pera. Foi esse aqui, verdade. Ele pegou isso e postou uma foto nas redes sociais, segurando isso. E, véi, obviamente, mano, que a galera ia ficar assustada e tals, cara. Por que será que ele postou uma foto disso? E daí, as pessoas começaram a não gostar mais dele. Começaram a falar para ele desistir do canal no YouTube. E acabou, mano, que ele sumiu do seu canal no YouTube há muito tempo. E daí, cara, surgiu várias teorias. Teorias que as pessoas falam que ele foi para a prisão e tals, cara. E eu não sei se isso daí é verdade. Até porque eu não sei as leis do país que ele vive, né, véi. Mas estão dizendo por aí que ele foi preso durante 5 anos. É, mano, é bastante tempo. Mas isso aí não é confirmado. E, véi, a última live que ele fez foi há mais ou menos, cara, 3 anos atrás. Então, se essa teoria estiver certa, cara, ele vai voltar mais ou menos daqui 2 anos, beleza? Mas só lembrando, isso aqui não é confirmado. Cara, eu tenho que deixar bem claro que isso aqui não é confirmado. Não é confirmado que ele foi preso. Porque talvez, cara, isso daí me dê problemas futuros. Então, só deixando bem avisado, não é confirmado que ele foi preso, beleza? O próximo YouTuber também não é confirmado que ele foi para a prisão. Mas tem muitas pessoas que falam que ele foi para a prisão e tal, mas não é confirmado. O nome dele é Fave. E, véi, se você não conhece esse cara... É, que bom, né, véi? Que bom que você não conhece ele. Porque ele já fez umas coisas... É, ruins. Mas ruim no sentido literal, cara. Ele fez coisas muito ruins no passado. Tipo, é umas coisas tão pesadas que eu me recuso a falar nesse vídeo. Porque é muito pesado, véi. Nossa, mano. Bom, eu vou tentar resumir, cara. Aí vem da sua imaginação, cara, se você vai entender ou não o que eu tô falando. Cara, ele é um cara bem velho na vida real. E ele tava tendo contato demais com pessoas que não são velhas. É, mano, me desculpa, cara. Eu tô falando de um jeito bem censurado. Porque é bem pesado, né, véi? Então, resumindo, véi. Ele fez uma coisa bem pesada. Uma coisa que pode levar a pessoa a ser presa durante anos, beleza? Cinco, dez anos e muito mais. Mas até hoje as pessoas não sabem se ele realmente foi preso. Pode ser que sim, ele realmente foi preso. Mas a gente não sabe, beleza? Porque ele sumiu do YouTube há quase dois anos. Então, é. A possibilidade dele ter ido preso realmente, cara, são bem altas. Mas, véi, eu não sei, tá bom? Não é confirmado, cara. Não teve nenhuma notícia falando que ele foi preso. Então, o caso do Fave ainda não foi confirmado, beleza? O próximo YouTuber que eu vou mostrar, cara. Esse cara, realmente, ele foi para a prisão pelo que a galera tá dizendo. Esse aí é o nome dele, cara. Ele é um YouTuber bem famoso. Tem quase um milhão de inscritos. Mas, cara, se você for ver bem o canal dele, tem uma coisa bem estranha. Todos os vídeos foram deletados. Eu tô falando sério, cara. Véi, eu não tô brincando, véi. Literalmente, todos os vídeos foram deletados. Mas aí você me pergunta, véi, será que o cara, ele simplesmente desistiu e tals? Mas, galera, talvez não, cara. Tem pessoas na internet falando que ele foi preso e tals. E que o caso dele é que nem o do Fave. Mas, nada é confirmado, beleza? Só pra avisar vocês, tá bom? Não é confirmado que ele foi preso. Mas, véi, ele deletou todos os vídeos do canal dele. Mano, isso daí é muito estranho, véi. Ele provavelmente, cara, não faria isso sozinho, véi. Mesmo que ele estivesse desanimado e tals, cara. Ele não ia deletar tudo, véi. Então, véi, a melhor alternativa que a gente tem, cara. A melhor resposta é que talvez, cara, ele foi preso. E, véi, o motivo dele ter ido preso, a gente não sabe. Porque tem pessoas falando tudo, cara. Tem pessoas fazendo teorias sobre tudo na internet, cara. Então, qualquer coisa que você ler sobre esse youtuber, fique sabendo que não é confirmado. As pessoas não sabem o que aconteceu com ele. E nem sequer sabem se um dia ele vai voltar com o seu canal no YouTube, beleza? O cara sumiu há mais ou menos dois anos, véi. Então, véi, a possibilidade dele voltar é bem baixa. Se ele não voltou há dois anos ou até mesmo um ano, cara, é difícil, véi. Ele não vai voltar tão cedo. Inclusive, eu não mostrei nenhum youtuber brasileiro, né, véi? Verdade, mano. É que não tem youtuber brasileiro de Roblox que foi preso. Eu não encontrei nenhum youtuber brasileiro de Roblox que foi preso. Cara, esse youtuber, ele realmente foi preso. O youtuber que eu vou mostrar agora, ele literalmente foi preso. Cara, esse aqui é o nome dele. E, bom, o canal dele já foi deletado. Era um canal de Phantom Forces do Roblox. Aquele jogo lá... É, você conhece, né? Não é possível. Mas, basicamente, ele foi preso na vida real. Eu não tô zoando, véi. Mas aí você me pergunta... Ué, o que aconteceu, cara? O que que esse cara fez? Mas... Isso aqui é muito difícil de explicar, cara. Porque eu quero explicar de um jeito que não fique estranho o vídeo. Mas... É a mesma coisa do Fave. Esse youtuber foi confirmado que ele tinha 22 anos. É, ele é bem velho, cara. E daí ele tava namorando uma pessoa que não tinha a idade dele. Entendeu? Isso daí não pode, cara. Tanto no Brasil, tanto nos Estados Unidos, cara. Sério. O que ele fez foi completamente errado, cara. Foi... Mano, completamente imoral, véi. Sério. Eu não vou entrar muito em detalhes, beleza? Se você quiser saber mais, cara, tem esse vídeo no YouTube. Só que ele está em inglês, beleza? Mas, basicamente, ele foi preso e o canal dele no YouTube foi deletado. Então, se você tentar achar o canal dele, não dá, véi. Simplesmente não dá. Mas ele foi preso, cara. Tem até mesmo essa foto dele que ele está na prisão e tals. Então... Nossa, mano. Que pesado, cara. E, véi, com certeza, muitas pessoas vão ficar bravas comigo. Ué, mano. Por que eu não explico direito o que está acontecendo, cara? Mas, véi. Eu não quero deixar vocês desconfortáveis. Sério. Porque é muito pesado esses casos, mano. São casos bem pesados. Cara, até eu fiquei muito desconfortável vendo isso, véi. Sério. Então, com certeza, você também ficaria. Mas esse cara foi preso e o canal dele foi deletado. E se você é novo no canal, se inscreve e deixa o like aí no vídeo para receber os novos vídeos do canal.